Você falou, a sua secretaria é totalmente transversal, dialoga. Esses números, 6 milhões e tantas pessoas estão desalentadas. Mas como é que fica a secretária no meio disso tudo, de ter que lidar com... De novo, eu vou olhar. Eu convido a produção a pegar uma foto minha. Não, eu estou brincando. Mas assim, se você pegar uma foto minha, quando eu era vereadora, e você pegar uma foto dessa secretária, pode dar um zoom aqui, responde parcialmente a sua pergunta. Consome, não são só os cabelos brancos e as rugas. O emocional, às vezes, é tenso. Gente, eu passei pela pandemia como secretária. O comércio fechou. Eu vivi uma angústia, um desespero. E, ao mesmo tempo, as minhas filhas estavam em casa. E tinha que ajudá-las a fazer o curso online. Tinha comida, tinha isso, tinha aquilo. É desgastante, ainda mais quando você faz com essa paixão, com esse espírito público. Mas vale a pena. Eu acho que, assim, eu olho para trás, eu vejo que realmente, assim, eu envelheci para caramba. Eu perdi um pouco da infância da minha filha, principalmente a mais nova. Eu assumi como vereadora, ela tinha 5, 4 anos. Minha campanha, ela tinha 4 anos, fez 5 em janeiro. E agora está com quase 12, gente. Assim, eu... Passou. E eu fico me dividindo, né? Essa coisa, eu vou falar por mulher, mas para o homem também, né? De você se dividir entre a vida profissional e a vida pessoal. E numa vida profissional que te demanda tanto, né? Não tem hora, não tem dia. Elas são muito companheiras. As duas gostam muito, né? Elas entendem. Aliás, tem uma história engraçada. Posso contar uma história engraçada? Quando eu era vereadora ainda. A Jaqueline, que é a pequenininha lá, tinha 4 anos na minha campanha. E ela cantava meu jingle, distribuía panfleto e tal. Ela era super... Só que ela não entendia muito bem o que era. E quando eu fui eleita, né? Foi eleita o João Dória e eu. Eu falava para ela, assim, olha, o trabalho da mamãe é cuidar da cidade. Tem o João Dória, tem a mamãe e tal. A gente cuida da cidade e tal. E aí ela, sei lá, tinha ali 5 anos e pouquinho. Era vereadora ainda, né? Foi o primeiro semestre de 2017. Ela estava voltando para casa e ela tropeçou numa calçada e estourou todo o joelho. Então, ela machucadinha, né? Chegou em casa. Aí eu olhei aquilo. Aí ela olhou para mim e falou assim... Mamãe, você e o João Dória precisam cuidar melhor das calçadas. Maravilhosa! É genial! Tipo assim, já que você trabalha a cuidar da cidade... Você e o João Dória precisam cuidar melhor das calçadas da cidade. Eu não sabia se eu ria. Eu abracei ela e falei... Filhinha, você entendeu tudo, né? Então, assim, é isso. A gente também desenvolve na família essa coisa de... Pô, a gente está aqui para ajudar a cidade, para ajudar as pessoas. Desculpa se eu, às vezes, não estou aqui, mas estou cuidando de algo coletivo. E que é para você também, né? Uma sociedade melhor é para você também. E que é para você também. O que é para você também?